Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá super legal, antes de tudo já deixa o seu like, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, me siga no Instagram, vou deixar aí embaixo na descrição E o vídeo de hoje vai ser bem curtinho e bem rápido porque eu quero e eu vou gravar vários vídeos e eu vou adiantar, vamos lá O vídeo de hoje é falando 5 fatos sobre mim, no próximo eu passo a 10 e tal, se vocês quiserem, coloquem aí embaixo nos comentários, tá? O primeiro fato sobre mim é que eu não posso escutar a palavra água ou ver água que eu já sinto vontade de ir no banheiro, eu sou muito dessas, entendeu? Não sei o que acontece, mas é assim O segundo fato sobre mim é que eu gosto muito de jogo de tabuleiro, de celular, de baralho e tal, essas coisinhas assim, gente, porque eu amo mesmo, entendeu? E eu acho isso super legal jogar e eu tenho um problema com isso O terceiro fato sobre mim é que eu sou muito bipolar pela personalidade e não pelos sentimentos Porque aqui tá solto, né? Daqui a pouco vai tá amarrado, aí depois eu tá solto, depois eu vou ir arrumando de novo E é sempre assim O quarto fato sobre mim é que eu acho que é o quarto, se não for, vai ser o quinto e se não for, vai ser o sexto Alguma coisa assim, ou vai ter seis, não sei, gente É que eu sou muito desorganizada e isso todo mundo sabe e eu acho que todo mundo vai saber um dia Mas eu sou muito desorganizada O quinto fato sobre mim é que eu gosto muito, muito, muito de funk E isso todo mundo sabe Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram Me deixa aquele like que tá aí embaixo no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Me siga no Instagram Vou deixar aqui embaixo na descrição E tchau!